Conta pra gente. Oi, Jacelene, bom dia pra você mais uma vez. Inclusive, nós estamos aqui ao lado do veículo que era conduzido, era guiado por esse motorista imprudente que acabou tirando a vida do Dainha Batero, Jailson Bezerra, baterista da banda Tuaregs, no último domingo, em um cruzamento do bairro de Manaíra. A prisão dele aconteceu em flagrante. O delegado Carlos Alton pediu à justiça que fosse convertida em preventivo, o que foi acatado nesta segunda-feira pelo 2º Tribunal do Júri da capital. E ele agora permanece preso durante todo esse curso aí das investigações, todo o processo contra ele, já que ele foi indiciado por homicídio doloso quando havia intenção de matar, já que ele acabou oferecendo, assumindo, melhor dizendo, o risco de matar quando acabou conduzindo, furando primeiramente uma blitz e em seguida, seguindo com esse veículo em alta velocidade pelo bairro de Manaíra, até chegar em um cruzamento, cruzamento da Franca Filho, quando acabou batendo no carro de Dainha Batera. O enterro, inclusive, de Dainha aconteceu no final da tarde, desta segunda-feira, no cemitério Santa Catarina, aqui em João Pessoa, mais precisamente no bairro dos estados. E foi marcado pela comoção, emoção de parentes, de amigos, inclusive todos com baquetas, que são aqueles instrumentos usados para tocar bateria. Eles batiam uma baqueta na outra como forma de homenagear Dainha Batera, que, como disse ontem Roberto Tuaregs, quando conversou com a gente, era uma pessoa dedicada, gostava do que fazia, era sempre o primeiro integrante da banda a chegar nos ensaios, nos shows, e, infelizmente, acabou perdendo a vida de uma forma tão trágica. Era um jovem sonhador, ainda tinha muitos planos pela frente, mas acabou que tudo isso foi interrompido neste acidente que aconteceu no final da tarde, no último domingo, no bairro de Manaíra. Inclusive, ainda falando do motorista deste veículo, que teria provocado o acidente, de acordo com a polícia militar, ele estava na Paraíba há oito meses e teria confessado que já havia cometido outros crimes. Inclusive, este veículo aqui já era bastante conhecido da polícia, porque já tinha várias denúncias, Jaceline, deste veículo em manobras arriscadas na região da Orla de João Pessoa. Para finalizar, trago a informação aqui que o perito Robson Félix, do Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba, realiza hoje a última perícia neste automóvel. Essa perícia estará sendo realizada por volta das 10 horas da manhã. Claro, a gente vai acompanhar e trazer mais detalhes sobre esse trabalho realizado pela Polícia Científica do Estado da Paraíba, logo mais no programa O Povo na TV. Portanto, é isso. O motorista do veículo que provocou esse acidente foi indiciado, a princípio, por homicídio doloso, teve a prisão em flagrante e convertida para prisão preventiva. E eu volto contigo. Olha, a gente, inclusive, destaca neste momento o veículo está todo danificado. Tem um texto, inclusive, ali, olha, Valfredo mostra neste momento, indicando que seria um homem religioso, mas, infelizmente, não foi nem um pouco no momento em que não evitou um acidente trágico como esse, que acabou vitimando um trabalhador, um pai de família. Eu volto contigo. Esse aí de religioso não tem nada. Pela forma com que ficou o carro, o BMW, a gente entende a violência do acidente. Ele assumiu o risco. É o chamado dolo eventual. Quando o agente, quando a pessoa assume o risco, mesmo sem querer, assume o risco de matar alguém. Quando você bebe, dirige, quando você pega um carro em alta velocidade, você automaticamente está assumindo o risco de matar alguém. E assim ele fez. Esse carro aí, esse BMW, inclusive, era um carro preparado para disputar racha. Era um carro que tinha um motor alterado, que é para correr mais, que é para responder mais, de maneira mais rápida. Quando ele apertasse um acelerador. Aí, olha essa imagem aí. Pode deixar a foto de Dainha. Bota aí a foto dele. Olha a imagem desse homem aí. Você imagina o que é um homem sair de casa. A esposa cuidar do marido, se despedir dele. Bota a foto dele, por favor. Despedir-se dele e dizer assim, meu filho, vai trabalhar? Vem cá, chega, janta. Janta aqui, se organize. Passar a roupa. Não é? Separar o sapato que o marido vai usar. Porque geralmente o cuidado da esposa, né? É o cuidado da esposa com o marido. Nem todo mundo é assim, mas a grande maioria tem, não é? Quem é que não gosta de passar uma camisa do marido e ver ele sair de casa bem arrumado? Não é? Aí ela arrumou o marido e se despediu dele. Acredito ela que disse, mais tarde eu vejo meu marido de volta. Aí chega o marido em casa num caixão. É triste. E tudo isso por causa da irresponsabilidade de um vigarista que não tá nem aí com a vida. Espero que apodreça na cadeia. E se você quiser,